Mais um automóvel com baixíssima quilometragem, agora venho apresentar essa linda Creta 2.0 modelo Latitude automática Flex do ano 2017 com uma quilometragem de apenas 39 mil, é isso mesmo, é um carro que eu vou falar para vocês é usado com cara de zero quilômetro, além de ela ser super completa, ela tem bancos em couro, esse modelo já vem com o piloto automático foi adicionado banco em couro no automóvel, e eu vou iniciar com vocês o item de conforto do automóvel, vou dar uma resumida ela tem aí o start stop, luz no porta malas, banco traseiro rebatível, rodas giga leve, ajuste do volante em profundidade banco do motorista com ajuste de altura, ar condicionado, ar quente, a direção do automóvel realmente é uma direção elétrica tem também o comando interno da tampa do abertura do tanque, comando interno do porta malas, banco traseiro bipartido controle elétrico dos vidros dianteiros, traseiros, trava para as crianças, ajuste do volante em altura ítens de conforto tem os freios ABS, alarme antifurto, repetidores laterais das luzes de direção desembastador do vidro traseiro junto com o limpador monitoramento, pressão dos pneus, isofix para fixação da cadeira infantil travamento central das portas e totalizando nesse automóvel ele tem dois airbags, airbags do motorista e airbags do passageiro volante multifuncional com a troca das estações da rádio volume, piloto automático com o controle de velocidade olha só os comandinhos do automóvel e funcionar muito bem, vale muito a pena, inclusive a direção da Creta é incrível, eu tenho propriedade para te falar isso aí que eu vendo muita Creta e tenho muitos clientes que fala bem do automóvel, inclusive na semana passada eu fui viajar com uma Creta, fui para a praia com uma Creta e realmente condiz aí que eu estou falando para vocês, beleza? Banco em couro super hidratadinho, tenho esse veículo aqui na rua Tijuco Preto, número 734, bairro Tatuai, Pé, São Paulo veículo a pronta entrega, pagou, levou, eu vou falar para vocês, hein, essa está nova, nova, nova e tem também o LED de ouro que eu não falei, junto com o farado de milha, valeu!